Bom dia, pessoal. Eu não tô muito bem não, tá? Que minha irmã faleceu hoje. Aí não dá pra eu fazer live. Vou ficar uns dias sem fazer live, tá? Nem hoje, nem amanhã. Não vou fazer live, não. Minha irmã faleceu, tá? Eu vou dar um tempo de fazer live. Eu vou, assim, assistir as lives das pessoas, tá? Tchau e tenham um bom dia. E até outro dia, até outro dia, tá? De fazer live. Boa tarde. Esse mês de agosto, pra mim, é horrível. Perdi meus três irmãos, tudo nesse mês de agosto. E perdi a minha mãe, em março, no Dia Internacional das Mulheres. Esse mês de agosto é horrível pra mim. Esse mês de agosto antes. Essa é a minha mãe. Tchau. Obrigado.